Eu vou ver esse vídeo aqui que você já me pedindo já tem uns 4 dias já, comentando toda vez, mano. Olha o seu vídeo aqui, velho, que eu tô com N-Rap, Zenith e Kaigaku. Mano, pra quem não tá ligado que é o Kaigaku, é o filho da puta que era também um maluco lá da respiração do trovão. E acabou que ele virou um cinto que prefere se transformar num monstro. Aliás, eu não lembro disso não. Lembra? Você lembra sim, posso usar o anime, seu bosta. Aí, caralho, eu tô raivoso, eu enxergo a acertar a troca de nada. Aí, o velho foi lá e sim foicou. Não foi sim foicou, mas ele ficou desgostoso da vida, porque um dos alunos dele virou um monstro e é. Ele é o mesmo mestre do Zenith e do Kaigaku. Então, só vamos. Alô, os de Bonda, Bonda, vê Bonda. Pra quem não tá ligado, Bonda vai sair meio dia, eu vi ontem, assisti em estreia, em live. Galera comentando pra caralho, então, meu amor. Ó, 12 horas eu deixo o react, tá bom? Ficou bom pra caralho. Então, vamos. A gente vê a Lexus K. Eita, porra. Rivals são como irmãs. Que seguem com meus opostos. Entre a luz e a escuridão. Decido viver do meu irmão. A breve é que eu li o mangá, eu juro lá que esse maluco era o Akasa, mano, tá ligado? Eu vi o Akasa ali lutando contra o Hengoku. Eu falei, tem matou o Hengoku e não sei o que. Aí depois aparece lá na frente, eu juro lá que era ele, tá ligado? Eu sou um louco, eu sou um louco. Aí, mas na hora que todo mundo tá lutando contra seus ali, tá ligado? O Zenitsu lutando contra o Kaigaku. A galera lutando lá contra o... Aí eu falei, ah, rapaz... Eu nunca acreditei em mim mesmo desde o início Mesmo com seu apoio, eu sinto que não consigo Por mais que eu treine, eu nunca consegui me superar Por mais que eu treine, eu só consegui atingir a primeira forma Ou você se enganou, pois eu não sou capaz Sou tão azarador e fraco demais Mas só cê disse, não precisa ter todas as habilidades Em vez disso, eu treine e vire Melhor tudo que cê já sabe Saiba aqui, me dá raiva só de olhar Sem vergonha, nosso mestre, então para de chorar Ele é um homem admirável, mas olha só pra você Um acatado, um metrôso que não sabe pra onde correr Mas de frente, uma missão me vê De frente pra um, sei com a força sobrenatural Eu vou morrer aqui Ele disse, não precisa ser o fim Eu aceito salvar minha vida e me tornar Olha ele Prestes a morrer Ao fechar os meus olhos nos raios ou iluminar O que? Eu entrego minha alma por poder Decido trilhar um caminho diferente Pro mais forte me tornar Rivals são como irmãos Que seguem caminhos opostos Entre a luz e a escuridão Decido viver do meu mundo Eu entrego meu Eu recebo a notícia Que o vovô agora está morto Kaigaku se entregou pra outra vida Que o nosso mestre se matou de desgosto Caralho, mano Quando eu abri Por meu talho Eu consegui Tu poder Através do orgulho Eu sabe o que é foda É porque na última luta Dos dois pau a pau Zenit Você não está dormindo, né? Mano Os caras falarão por nós Eu vou falar Sua repilhação e sua voz Jogos abertos O poder me consumir Caminar e não Você não mudou nada Amigo fraco e com dores Já você virou uma piada Como é que é Se tornando o tapa Buraco dos nuos superiores O banheiro que eu perdi pra pensar É os cantor, né, mano? Um cara com a voz foda pra caralho Confiante do caralho Tá fazendo os Zenites E o Nrap Que tem a voz de menino Ó Não é creta O Nrap Tem a voz de ser mais delicada E não sei o que Tá fazendo a voz do Kaigaku Que é o maluco fila da puta 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 Pra tentar ser igual a você Adeus, irmã Ele acabou de cantar Mas porque não entendeu Ele criou a certa forma Não, vovô não foi sua culpa Não, vovô não foi sua culpa Não, não sei que me dá bem com Kaigaku Então me desculpa Quando eu abri o meu trabalho Eu consegui Muito poder Através do ódio Vamos mudar Usar e falar Não curar Eu nunca mais Sua inspiração e sua voz O poder me consumir Caminar e no Eu morro com você Caralho Que foda Deixa eu deixar o like aqui Porra Uma honra aparecer aqui Meu mano Tamo junto Vocês são bravos O Edson ficou Pica, tá? Quem foi que editou? Evil, Zete e Darkus E o Andy E o Heiser Mas tudo de novo Mas tudo de novo Acaba chato Da desgraça Ei boy Ei boy Eu entro em calco com ele Eu falei Ele é meu fã, né? Te levei Te levei Ele é meu fã, né? Deixou a música que eu editei Fala a boca Fala a boca Mas é isso Ficou pica Edson ficou ruim Tem um Tem um Lerush lá Não gosto Não gosto Mas é isso Se inscrevam no canal Ativam as notificações Deixa o like Não vou falar mais nada não Porque eu já falei Já tudo que eu tinha pra falar Eu já tinha pra vocês Eu já tinha pra vocês